A Mel foi convocada para uma audiência, Fê, é isso mesmo? Antes de você explicar, deixa eu ir para um rápido intervalo comercial para você que está nos ouvindo no rádio. A gente já volta e o Fê conta para vocês, são 10 horas e 28 minutos. Fê, ela foi convocada a participar mesmo de uma audiência? Me explica. Pois é, a Luísa Fé, olha só, ela foi convocada a participar de uma audiência para ser expulsa do cargo de sócia do Instituto Caramelo e Pelanta, que anteriormente levava o seu nome, Luísa Mel, e eles gravaram um vídeo dizendo que a notificação para deixar o posto que ocupava é uma prova de que a associação mentiu ao dizer que ela era apenas uma garota propaganda da marca. Vamos acompanhar. Eu fui convocada para uma audiência no Instituto para me expulsar de quê? De sócia. Eu e minha mãe, porque nós duas somos sócias fundadoras do Instituto Luísa Mel, que agora virou outro instituto. Então aqui, gente, comprovando as mentiras que falaram sobre mim. Gente, depois eu faço uma live só respondendo as coisas para vocês, tá? Como eles falaram que eu era uma garota propaganda? Não falaram isso? Que eu não fazia nada? Mentira, gente. Eu sou uma sócia fundadora, então tenho que fazer uma audiência para me expulsar como sócia. Eu e a minha mãe, tá, gente? Mais uma vez quero falar uma mentira que eles contaram. Inclusive, gente, eu sou responsável civil criminalmente, vou pegar o papel, porque o advogado do Instituto abriu mão de todos os processos que estão contra mim, em nome do Instituto Luísa Mel. Ai, faltou ela chorar. Faltou ela chorar, né? A vó fegante. Olha, eu vou te falar. Ela tem que cair fora mesmo, porque... E qual é o problema de se fazer uma audiência? Ninguém, em nenhum momento, o Instituto Caramelo disse que ela não fazia parte do Instituto, mas disse que ela não correspondia financeiramente com os acordos que foram feitos com ela. Por exemplo, um deles era trazer dinheiro para o Instituto, coisa que ela nunca fez, né? Dizendo que o Instituto não tinha dinheiro, enfim, todas essas histórias. Mas a gente sabe que por trás as coisas funcionam de outra forma. Mas, e aí fizeram uma audiência justamente para convocá-la a sair. Eles não querem mais a Luísa Mel lá no tal Instituto Caramelo, que agora pode ser que se torne um Instituto mais sério, um Instituto que tenha um pouco mais de relevância, e não simplesmente aquela bandalheira que era justamente quando estava com essa garota. Agora já colocou a mãe, né? Não, já colocou a mão. Olha, eu gosto muito da Sandra Zates. A Sandra é a que inclusive foi a quem empresariou a Luísa durante um bom tempo. Eu gosto da Sandra, meu problema nunca foi com a Sandra. Meu problema é com a Marininha. Meu problema é com a Luísa Mel. Então, ou seja, para mim eu não quero saber dessa garota. Tem mais é que expulsar ela desse Instituto. O que ela faz? Ela samba em cima de uma causa que é extremamente bacana. Ela samba em cima de uma causa. Ela faz realmente tudo. Ela quer se promover em cima. Agora com essas histórias dos gados aí, que ela foi simplesmente, confiscou um monte de gado ali, sem a mínima comprovação de absolutamente nada. Está todo mundo gritando na internet. Ou seja, ela simplesmente, ela sempre enfia o pé pelas mãos. E a Luísa Mel, ela não pode ver um cachorro que ela, pronto, ela acende a luz, é um holofote, ela abre a geladeira porque tem luz, já faz pose. Enfim, ou seja, eu não gosto dessa garota, não acho que ela realmente tenha uma força dentro da causa. Eu só acho que ela faz barulho e quando ela se põe a chorar também, que eu achei que ela fosse chorar, inclusive agora não vi. E a capivara filó, hein? A filó está lá bonitinha. Está lá bonitinha. Está lá, com Tupinambá, está lá. Eu estou sempre de olho na filó. Nunca mais ninguém falou da filó. Não, deixa a filó quietinha. O Fê veio até com o Blazer Caramelo, para deixar claro qual é o lado que ele está nessa... Eu sou do lado do Instituto Caramelo, não gosto. Eu acho que tem muita gente bacana aí fazendo trabalho sério. Muita gente bacana e que talvez possa ser a proposta agora do próprio Instituto Caramelo. A gente não pode tirar também a capacidade deles que tocaram até agora, mas que essa mulher tem que cair fora realmente desse Instituto para que ele se torne um Instituto mais sério, isso sem dúvida alguma. Não tem como a gente passar a mão na cabeça dessa menina, até porque o que ela faz realmente com a causa é de chorar nós, né? Uma coisa que eu achei engraçado... Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, Maninho. São 10 horas e 32 minutos para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pó. A gente está repercutindo a convocação de Luís Amel para uma audiência sobre aquele Instituto Caramelo e, ao que tudo indica, ela será expulsa... Que chamava antes Instituto Luís Amel. Exatamente. Quando deu toda a confusão que deu com a Capivara Filó e que vocês lembram exatamente o que ela fez, foi lá e confiscou e causou a indignação de muita gente, inclusive da própria Glória Pérez, eu, foi todo mundo para a rede social acabar com ela justamente e que a Capivara fosse devolvida realmente ao seu habitat natural, que era junto com o pai, com o próprio Agenor Tupinambá. E ali o Instituto Caramelo se revoltou também com a história e eles lançaram uma nota na época que deixava de se chamar Instituto Luís Amel e, a partir daquela data, iria chamar-se Instituto Caramelo, que não iria mais fazer parte, que ela não iria mais fazer parte... E a mãe saiu do bolso. Então, agora, de repente, ela arranca a Sandra Zates da história. A Sandra pode ser realmente sócia nela no Instituto, enfim. A Sandra, eu gosto da Sandra, é uma pessoa que sempre deu para conversar, completamente diferente da filha, e sempre deu para você levar um diálogo. Agora, com essa menina, não tem como não... Fala, Maninho. Não, o que eu ia dizer é que é curioso, porque ela está tentando se defender da acusação de que não trabalhava de verdade. E aí ela diz, não, veja, eu tanto trabalhava de verdade que vou participar de uma audiência. Mas o fato de ter o nome no estatuto do Instituto ou de estar na estrutura de governança oficial, burocrática, não quer dizer necessariamente que ela tocava o dia a dia do Instituto. É lógico. Não, e tem outra coisa. Ela é tão batida que você vê, olha só o que ela faz. Eu vou participar de uma audiência, porque para comprovar que eu faço parte, em nenhum momento o Instituto Caramelo nunca disse que você não fazia parte. O Instituto Caramelo sempre deixou claro que você não correspondia com o que você disse inicialmente e qual era a proposta inicial que você tinha que levar, inclusive, verba para dentro do Instituto. Não, você sempre usou o Instituto para aparecer. É completamente diferente, não levava subsídio, grana, dinheiro. E aí o que acontece? Essa audiência é para chegar e falar assim, ô filha, chega, a gente não quer mais você aqui. Então, juridicamente, ela já deve ter tentado uma proposta para tentar tirá-la numa boa, não deu certo, foi para a Justiça.